Não tem 1,90m a conseguir cabecear no meio da área do Porto. Tem 1,75m, o outro tem 1,90m. Exatamente, e portanto, e não é um cabeceador, o João Mercadis é um dos melhores cabeceadores da Liga, um sorriso que me conste, não. E portanto o Porto a permitir muita coisa ao Famaricão, a deixar que o Famaricão, a permitir que o Famaricão tenha contra-ataques muito limpos, muito fáceis. Lançamento para a equipa do Futebol Clube do Porto. Vai lá do esquerdo e para o Endel. Aí está o Endel para lançar já na direção da área contrária. 1 a 1 o marcador, estamos ainda na primeira parte nesta tarde quente na Invicta. A bola foi lançada, vai sobrar para o Endel. O Endel vai buscar a bola, o que é picoa, a do Porto, mete a bola para trás. Vai dominando a equipa azul e branca. A bola já para a grande roda. Vai agora ser abatida para o Francisco Conceição. Vai alargando o leque, a equipa do Porto está a Conceição. Pé esquerdo na bola, sempre dois na marcação, para um lado, para o outro. Dá a bola para trás, vai na direção do Zé Pedro. Zé Pedro mete a bola para o Otávio. E o Otávio dá na esquerda. A bola nos pés de um companheiro, é o Ivan Raimann. Raimann vai levando a bola, dá para trás, sofre falta. O árbitro manda a seguir, a bola está no Otávio. Mete no guarda-redes, Portista. E a bola já lançada para a direita, para o Zé Pedro. Sobre a divisória do Real Valde. Aí está o Zé Pedro. Agora Titubeando, vai meter para a direita. A bola para o Francisco Conceição. Marcada por Sorriso, Conceição, vai levando a bola para o Canhoto. Dá para o meio, a bola para o Groetsch. Groetsch mete a bola já para o espaço onde está a dominar. Um companheiro, a bola metida do Endel para o lado. Do Canhoto, vai a bola para o Otávio. Otávio a meter a bola outra vez para Groetsch. Não sai disto o Porto. Groetsch para a meia-esquerda. A hora já para González, dá para Ivan Raimann. Ivan Raimann agora destemido. Vai para a linha de fundo, vai cruzar. Perde a bola em ponta, pé de baliza. Tentou o cruzamento espanhol do futebol com o Porto, mas o campo estava curto. A bola acaba por se perder na linha de cabeceira. Vai haver reposição para a equipa orientada por Armando Evangelista. Entretanto, há um aumento de fome alecão que está ali a apertar os atacadores da bota do pé direito. Vai então ser batido esse pontapé por Luís Júnior. 28 minutos muito, muito fracos. Ivan Raimann não acertou ainda uma bola. Está, de facto, a passar ao lado este ex-famalicão. Está a passar ao lado também da oportunidade de ouro que lhe deram a devir representar o futebol ao clube do Porto. Um a um no marcador. Marcou primeiro João de Arcádiz. Depois houve um autogolo de Youssef da equipa do famalicão no lance de Francisco Conceição. E por isso a igualdade nesta altura, os treinadores em pé. A bola está no Zé Pedro. Vai dominando. Faixa escura do Realvado. Vai levando a bola. Vai caindo a tarde. A bola vem para o Otávio Ataíde. Mete a bola para o Gonzalez. Para o Otávio. O Otávio vai recolhendo o pé esquerdo. Vai levantar. Já levantou. Bem, Ivan Ilsa na área. Vai tentar picar. Picou. Vamos ver. Tentou o cabeceamento. Aliás, a bicicleta. O Pepe, mas fez falta. Acerta na face de Francisco Moura. Jogo perigoso por parte de Pipe. Mas eu creio que haveria fora de jogo de Ivan Ilsa no lance. O árbitro não assinalou. Se houvesse gol, certamente, haveria a visão do vídeo-árbitro. Também acho que estava completamente fora de jogo. Não percebo. Bola para a equipa do Famalicão. Atenção que na próxima temporada em Inglaterra a Premier League vai ter essa tecnologia de fora de jogo. E, portanto, mais um instrumento, sobretudo lá, para a verdade esportiva. Um a um aqui no Dragão. Estamos na jornada 29. Já a caminhar para o final da competição. Com a bola a ser jogada na zona central. Aí em Francisco Conceição vem a rodar, a ir para ali fora. Vai perder a bola para o contrário. A bola já no Gustavo Sá. Vai deixar a bola para Moura. Moura bate a bola para o Cádiz. Cádiz tenta servir mais à frente. O Pômero Rodrigues vai lá. Corta a primeira, Otávio. E dá a bola no Guardião do Porto, quando atingimos. Caro 20, meia hora. Dá a primeira parte no Dragão. Jornada 29. Vamos lá aumentar o volume à telefonia. Porto 1. Samalicão 1. Desporto. Antena 1. Campeonato de Hóquei em Patins. Jornada 23. Resultado final. Mouros bateu o Turquel por 4 a 3. Nesta altura no futebol internacional. O Bournemouth está a bater ao intervalo. Manchester United por 2 bolas a 1. O Mallorca perde em casa com o Real Madrid. 5 minutos da segunda parte no golo de Chouameni. 1-0 é o resultado. No derby de Turim Torino e Joventus empatados a 0. Estamos com 68 minutos de jogo. Ao intervalo na Liga da Alemanha. O Estugarda está a bater o Frankfurt. O Eintracht de Frankfurt por 3 bolas a 0. A bola está na formação do futebol. O clube do Porto tem a Otávio. Otávio deixa a bola já para o Endel. Está numa zona mais central do Real Vado Grande. Abertura corta. Vem o guarda-redes do Famalicão, Luís Júnior. Estava atento. Número 31 da equipa Famalicão. Passa a sair a esta bola que ia na direção de PP. Há pouco houve aqui um lance mais ou menos polémico. Há entrada da área na lateral direita da área do Famalicão. Queda de Francisco Conceição que passou por 2 adversários. Ficou a pedir falta. Os homens do Famalicão pediram cartão por simulação de Francisco Conceição. A bola está no guarda-redes do Porto. Adil Costa vai dominando a bola. Tem Zé Pedro, tem Otávio. A bola vai para o Otávio fora da área. Bem fora. Está no meio campo ofensivo. A entrega da bola já para o Endel. O Endel mete a bola para o Ivan Reimer. Para o Endel. Mais para trás. A bola para o Otávio. Otávio vai dominando. Vai bater a lateralizada. A bola para o Zé Pedro. Recolhe de pé direito. Vai meter a bola para a frente. A bola já para um companheiro. A bola para o espaço do Jorge. A bola fora tocou ainda num jogador do Famalicão. Foi Sorriso. Sorriso a lançar a bola para fora. O lançamento para a equipe do Porto. A bola está no Jorge. O Jorge vai perder a bola para Sorriso. Vai ainda embrulhar-se o Gustavo Sá. Falta é livre para a equipe do Famalicão. Lance dividido com Eva Nilsson. Terá feito falta o atacante brasileiro do Porto. É pelo menos essa a leitura por parte do árbitro da partida. Gustavo Correia. Lance dividido com Sorriso. Fica a queixar-se da nuca. O número 77 da equipa do Famalicão. A bola está no Iosuf. O Iosuf vai meter a bola para trás. A bola para a Diaz. A Diaz mete a bola já para Moura. Moura vem para Cádiz. Vai meter a bola de tribula lá para a frente. Para o Gustavo Sácorta. Primeiro vem Zé Pedro. Atrasa na direção do guarda-gredo do Porto. Aí está o guarda-gredo. A portista de Ocosta dá a bola para o Endel. O Endel para trás. A bola para o Otávio. O Otávio mete a bola já para o Nico González. E rasga o passo para a direita. Vem a bola na direção do Zé Pedro. Zé Pedro olha em redor. Vai meter a bola já para o Nico. O Nico dá a bola para o Groet. Groet mete a bola para o Otávio. Vai descendo pelo lado Canhoto. Dá a bola para o Endel. O Endel mete mais para o interior. Para Reima. Reima para González. E González vai para o Relvado. Vai lançar a bola para o espaço. De um companheiro bom toque para a Conceição Quina da área. Vai no lado direito. Bateu. Ganhou o Luís Júnior. Creio que tentou finalizar testa feita Francisco Conceição. Uma vez mais com Francisco Moura pela frente. Levou a melhor o jogador do Porto. Remate depois de pé esquerdo. Mas a bola saiu à figura de Luís Júnior. Seja o Conceição. Deu ordem a PP para passar a jogar mais do lado esquerdo. Com o Ivan Rai para passar para o meio. Para a posição que era de PP. O Porto tem jogado com os seus laterais muito, muito por dentro. Veja só onde está o Endel. É o médio central. Quase tem sido quase sempre. Jordi também aparece muito pelo meio. Não sei se é uma boa ideia. Tem sido assim muitas vezes no Porto de Sérgio Conceição. Esta época. Mas não me parece que tenha dado grande resultado. Agora não está na formação do Fama. A falta de sorriso. Bom tapé livre para a equipa do Porto. Falta sobre Chico Conceição. Mesmo em frente ao banco de suplentes do Fama Likão. Com armado evangelista a ajudar Francisco Conceição a reerguer-se. Estamos no 35º minuto. O Porto teve na verdade meia oportunidade de golo. Fez um golo de meia oportunidade basicamente. O Fama Likão teve duas. Uma marcou. A outra andou lá perto. E a bola está no guarda-redes. O Porto. Bem fora da área. Adió costa. Vai olhando em redor. Olha. Bateu a bola longa. Vai para a direita. Corta a Moura. A bola sobra já para o espaço onde está a Jorge. Vai de Benanda. A bola para o meio. A bola para a Groet. A Groet chega ao passo. A bola para a Eva Neusser. Vai a fugir do adversário. Bate a bola para o lado. A bola para o Wendel. Que bem jogado lateral da área. Pode haver cruzamento. Cruzamento tirado contra o corpo de Pumar Rodrigues. É lançamento à esquerda. Para os azuis e brancos a 10 do tempo de compensação. Tentou o cruzamento. Mas a encontrar pela frente um adversário. O Wendel. A bola segue no Otávio Taíde. Mete a bola para o meio para Zé Pedro. Zé Pedro empolgar a equipe do Famalicão. Reime. A extracelarção à falta. A bola segue já no Moura. Moura vai meter a bola para a frente. Agora para o Gustavo Sá. Perda longa. Vai dominando. Vai agora aguentando. Aliás, o Topic dá a bola para Justin Dias. Passa a Jaira. Mete a bola para Gonzalez. Eva Neusser. Na bola ficou-lhe no calcanhar. Corta o Famalicão. Mas o árbitro já tinha interrompido. Considera a falta de Ivan Reime sobre Justin. Só as neiras, só as neiras, só as neiras. Completa, Paulo. É, ia dizer que o Neillandês a ficar caído ali dentro da área do Famalicão. E por isso o Gustavo Correia a dar indicação para esse pontapélvico. A bola no guarda-redes Luís Júnior. Aí está o Brazuca. De 23 anos, 1,92m. Na tonal de Piauí. E vai a bola para o outro lado. Para o guarda-redes que nasceu na Suíça. Diogo Costa. Mas é internacional português. Formado na Póvoa de Lanhoso. Na terra da Maria da Fonte. Lançamento para Nátan. Aí está Nátan para fazer o lançamento. Já no meio campo de ataque. Bola para o Famalicão. Estamos a caminhar para o tempo de intervalo. 1 a 1 no marcador. Marcou primeiro o Famalicão. Empatou depois o Porto. A bola está no João de Arcádiz. A meter a bola para trás. A bola para o Iusuf. Iusuf Mertz. A bola mais para trás para Justin Diaz. Banda Bina na bola. Calcou. Dá a bola para o Iusuf Zaidou. A bola para trás para Justin Diaz. Mete-se. A bola para a direita. Vem a bola na direção. Já do Miai. Miai levanta. A bola na frente. Vai cortar primeiro o Porto. A bola vem para o espaço ainda do Famalicão. Para Gustavo Sá. Dá para Nátan. É balroado. A falta é livre. A falta de Wendel é livre para a equipa do Famalicão. Claramente abalroado o Nátan neste lance dividido com o Wendel, o brasileiro do Porto, a carregar o adversário. Há por isso o pontapé livre. Lá direito do ataque da equipa orientada por Armando Evangelista. Prepara-se o brasileiro sorriso para a cobrança da falta. Nátan, que já representou outro clube da Cidade Invicta, ou Boa Vista, está agora no Famalicão. Sofre falta e dá este livre para a equipa de Armando Evangelista. 38 da primeira parte. Bola para a equipa. Fala licença. Dois homens para a cobrança. Apenas um homem a fazer tampão. A da equipa do Porto. E é o mais baixinho da equipa. Provavelmente Francisco Conceição. Aí está a bola para ser levantada. A bola levantada. A bola na área, segundo posto, crescimento para trás. Gustavo Sá tenta armar o remate. Corta o Porto. A bola se abre já para o contra. Vem a bola para Pepe. Vai dominando. É baldoado por Zaidou. Creio que até primeiro há um empurrão com o braço de Youssef Zaidou a empurrar Pepe. Caiu o brasileiro livre para a equipa do Porto para ser cobrado por Ivan Reina. Não está. A bola foi o Zé Pedro. Zé Pedro deu a bola para o guarda-rede de jogo Costa. Acosta mete que a bola para o Otávio. O Otávio vai vendo a bola. Ainda no meio campo em cima dá a bola já para o lado esquerdo. É o Porto com passo de bola. Estamos com empate nesta jornada 29. Mais adiante vamos ter a Sestoril Sporting de Braga para fechar o dia de sábado. Amanhã todos os restantes jogos. De uma vonda que vai terminar com os aflitos. Com os clubes que estão em zona de descida direta. Vizela e Desportivo de Chaves na próxima segunda-feira. A bola para ser batida para o ataque do Famalicão. Vai Sorriso. Vai para ali fora. Dá a bola para Gustavo Sá. Vai serpentear. Vai flatir para o meio. Vai para a zona de tiro. Ainda Gustavo Sá. Ajeitou. Bateu para fora. Mas andou tão perto do golo o Gustavo Sá, Paulo Viral. É um remate perigosíssimo por parte de Gustavo Sá. Ganhou ali espaço na zona frontal à baliza de Diogo Costa. E depois armar o remate de pé direito. A bola não passa muito longe do posto esquerdo da baliza azul e branca. Numa altura em que estava caído um jogador do Famalicão. Creio que já se reergueu. E portanto vai prosseguir a partida. Foi ali de mansinho ao Queiroz o Gustavo levando a bola e quase marcou. Sim, mas estava com a marcação do Jordi Sanches, salvo ele. E ele ficou para trás e ninguém foi ao Gustavo Sá. Numa posição central. E portanto ele aproveitou, chocou. Não acertou na baliza. Foi a sorte por conta. Conceição faz levantar três homens. João Mendes, Taremi e também Galeno no aquecimento. Muito mal a testar Mendes e Taremi para ser suplente deste Ivan Jaim. Mas o treinador é que sabe o que ele é capaz de fazer nesta altura. Topic a levantar. A bola vai direitinha para o guardaio Diogo Costa. Meta para a bala tábio e vem o Porto com espaço para progredir. A bola para a esquerda. A bola está nos pés do PP. A PP olha. Roda para a direita. A bola para Zé Pedro. Vai agora calcar a divisória. Entra em uma câmbio de adversários. Já os companheiros vão levantar. Levanta a bola. Mas vai lá cortar para o Justin Diaz. Leva a bola para junto ao lateral. Bate para a esquerda. A bola vem para o espaço do Zé Pedro. Dominou. Domina. Aliás, é o Gruets. Gruets. Agora vanda a bola. Bom. Oh, Gruets. É para amanhã. Se faz calor. Não sabia literalmente o que fazer para o Vino. Mas tinha para fazer. Tinha o jogador a desmarcar-se à frente. Ficou a dormir na parada. Agora o Sérvio. Viu numa altura em que Conceição faz também juntar Gonçalo Borges e Alan Varela nos exercícios de aqui à cima. E é incrível, Manoel Queiroz. Apesar do canto conquistado pelo Porto, Gruets, por incrível que pareça, já jogou no Liverpool. Mas, minha nossa, não consegue convencer. Esta equipa é do Porto, é um conjunto muito claro de equipos que a direcção foi colecionando e o treinador durante os últimos anos. Já jogou no Liverpool, é uma expressão, não é? Claro, é uma expressão só. Bola para fora. É pontapé de rede para a equipa do Fama-Licão. Remate de pé esquerdo por parte de Francisco Conceição. A bola a sair mal do pé esquerdo do jovem atacante azul e branco. E por isso, muito ao alto da baliza, defendida por Luís Júnior. E agora não tenho 77 nas costas, mas tenho um sorriso rasgado. Porque estamos a 3 minutos no intervalo. E vai lá, podia estar bem pior. Lá me vou aguentando as canetas. A bola vem para a formação do Fama-Licão. A corta a equipa do Porto, Otávio. Vai levando o lado esquerdo. Vai agora para um lado, para o outro. Perdeu, inventou, perdeu. Fica magoado o homem do Fama-Licão. E há falta, Paulo Virão. Puma Rodrigues, muito queixoso. O número 7 da equipa do Fama-Licão. O árbitro chama Otávio Ataíde. Não sei se vai haver sanção disciplinar ou não. Então, creio que Gustavo Correia, exatamente, vai mostrar cartão. Cartão amarelo ao central do Futebol Clube do Porto. Já o tinha avisado há bocado, eu tinha dito. E, portanto, à segunda foi mesmo... Eu creio que foi à terceira. Gustavo Correia fez... Segundo a seguir ao aviso. Portanto, a segunda contando com o aviso. E, portanto, cartão amarelo, depois de outra jogada, em que é muito evidente a forma como estes jogadores estão confiados uns dos outros de si próprios. Esteve, primeiro, cortou a bola para o adversário, depois foi tirar-lhe. E depois tinha o lance completamente ganho e conseguiu perder a bola outra vez. E fez a falta por causa disso. Realmente, a confiança é para aí 90% do jogador de futebol. Quando não se tem... Ponto a pé livre para a equipa do Famalicão. Há um a um no marcador aqui no Dragão. Estamos à beirinha do intervalo do tempo de compensação. A bola está no... MIAI, MIAI, rasga o passo. A bola vem para a esquerda, para o Jacin Dias. Dias vai meter a bola para MIAI. Recebe MIAI. Vai lá o Ivan Reimer. MIAI levanta. Bola longa para a frente. Vai lá, sorriso, corta primeiro Zé Pedro. Bola despachada, uma arraquetada. Vem para Nico Gonzalez. Vai lá com o domínio junto ao lateral do PP. Grande passo. A bola para Ivan Reimer. Vamos lá ver o que é que consegue fazer o Espanhol. Vai atirar no aniversário do caminho. Dá a bola já para o companheiro. A bola metida para a área. Pode haver cruzamento de Conceição. Vai bater contra o aniversário. A bola só vai arranjar para o lateral da área. Para o PP, para um lado, para o outro. Vai agora meter a bola para a zona do meio. Aí vem a bola para um espaço onde está o Wendel. Wendel mete a bola para Zé Pedro. Pode arriscar um passo. Bola para a ponta. A bola para Jorge. Mas o Porto vai agora encurralando o aniversário. Mas não consegue penetrar a bola do Zé Pedro para o fora de jogo. Do Francisco Conceição. Mesmo a dizer para o Vidal. Tanto esforço para nada. Foi Inácio Pereira, o auxiliar de Gustavo Correia, quem deu rapidamente essa indicação de posição irregular por parte do Francisco Conceição. Depois de um belo passe do central Zé Pedro. A bola entra as pernas do adversário. Mas estaria adiantado Francisco Conceição. Dois minutos. João Lóqueiroz, parece-te justo? Sim. Não houve grandes paragens. Houve, aliás, poucas faltas na primeira parte. Houve dois golos. Não houve desconstituições. Acho bem. Gustavo Sá, o Golden Boys, está entre os 100 melhores jovens do mundo. Aí está Gustavo Sá, vai dominando o lateral da área à direita. Cruzou o golão. Xander. Xander Cádiz agora com o pé direito. Grita. Grita que mais um é do amor de perdição. É golo do Fama Alicão. Golo do Fama. Jogado à direita. E é mais um para o gigante venezuelano. A empurrar para o fundo da baliza. O Fama, à beira do intervalo, volta à vantagem para o Vila. A não ser que as imagens me desmintam a esta distância. Estou por trás da baliza contrária a Diogo Costa. Parece-me muito mal o guarda-redes do Porto porque o cruzamento é rasteiro. Diogo Costa tentou interceptar o esférico. Não sei. Creio que a bola terá passado por baixo ou até por meio das pernas de Diogo Costa. Sobrou para Cádiz empurrar para o fundo da baliza. Está feito o 2-1 para a equipa do Fama Alicão. É a desolação entre os adeptos do Futebol Clube do Porto. O décimo terceiro golo de João de Arcadis. Neste campeonato se marcou de cabeça. Agora apontou com o pé direito para o fundo da baliza. Já em tempo de compensação. O árbitro manda todo o mundo para os balneários. E ouça, caro ouvinte, ouça a subiabela. A equipa azul e branca. É uma tremenda subiabela por parte dos adeptos do futebol Clube do Porto. Insatisfeitos, claramente, com esta pálida prestação da equipa. O Porto, claro, vem de duas derrotas consecutivas no campeonato. Está a poucos dias de decidir se vai ou não à final da Taça de Portugal. Na quarta-feira recebe aqui o Vitória Sport Club de Guimarães. E agora sai para o intervalo a perder diante do Famalicão por duas bolas a uma. Está, entretanto, caído ali um homem. Está sentado. Parece-me ser Gustavo Sá. Sentado no meio do Real Vado. Vai ser assistido o jovem da equipa Famalicense. Fica a equipa minhota no Real Vado para já a trocar algumas impressões. Mas, de facto, foi notória essa insatisfação, direi quase geral, por parte da tribuna do Dragão. Estarão cerca de 35 mil espectadores esta tarde aqui no Estádio do Dragão. Manifestaram esse desagrado. Vão ter que contar, certamente, os jogadores do Porto durante o intervalo. Porque Conceição vai dar um valente por Sondorelha já aos jogadores. Os jogadores da equipa do Famalicão ficaram no Real Vado em já hábito. Vão trocando ideias sobre o que aconteceu na primeira parte. Ideias rápidas. Regressam agora aos balneários com essa indicação. Gustavo Sá vai em algumas... Ou transporta algumas dificuldades de um lance. Vai ali com problemas físicos. Está a falar, de resto, com o médico. A Famalicense. Vamos ver se regressa ou não com a equipa. É no adutor da perna esquerda. Seja como for, 2-1 para o Famalicão em tempo de intervalo. Manoel Queiroz. Uma leitura rápida. Esta vantagem do Famalicão perante um Porto caricatural. Justa vantagem do Famalicão. Foi a equipa que teve mais oportunidades. E, portanto, fez dois golos. O Porto teve meia oportunidade em toda a primeira parte. Não se pode dizer de outra maneira, porque é, de facto, muito, muito pouco aquilo que fez o 11 que Sérgio Conceição escolheu para esta primeira parte. E, portanto, o Famalicão a acabar estes primeiros 45 minutos com um golo. Caricato, é verdade, do ponto de vista da defesa do Futebol Clube do Porto. A começar outra vez em Diogo Costa. Mas não só. E o Famalicão a marcar. João da Arcádiz a depositar na rede completamente sozinho. Porque a bola lhe foi ter aos pés um pouco inesperadamente. Porque ele achava que alguém ia cortar. Não, a bola passou por todos e chegou-lhe limpinha só para a depositar na rede. Ficou com o Porto muito mal outra vez. Em toda a primeira parte não teve um lance de princípio, meio e fim. O golo foi na própria baliza. O Famalicão bem melhor, muito mais calmo, muito mais tranquilo. Muito mais confortável no seu jogo e a ganhar com toda a justiça. Porto 1, Famalicão 2. É o resultado em tempo de intervalo. Vamos para descanso. Já voltamos aqui ao Estádio do Dragão. Meu caro Paulo Zérgio, um abraço. Até já. Até já, um abraço. Uma aguinha pode ajudar. É o segundo bis de Cádiz na Liga Portuguesa 23-24. Este jogo tem o patrocínio de Totobola. Tão simples como um x2. Estamos a 5 minutos das 7 da tarde. Antes de atualizar o resto da atualidade, edição da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, diz que a situação do sequestro do navio com pavilhão português no estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, é preocupante e pediu a libertação imediata do navio de carga. O MSC Ares pertence a uma empresa a Zodiac de navegação internacional que tem como proprietário um empresário israelita. Paulo Rangel garantiu hoje que não há registro de cidadãos portugueses a bordo e que está em contato com as autoridades iranianas. O embaixador de Portugal, em Teherão, vai reunir-se amanhã com o chefe da Diplomacia do Irão para mais esclarecimentos. Depois do PS ter pedido um debate de urgência no Parlamento, o Chega vai chamar o ministro Joaquim Miranda Sarmento à Comissão de Orçamento e Finanças. O anúncio feito esta tarde por André Ventura numa conferência de imprensa na sede do partido em Lisboa. O presidente do Chega reagiu assim à polémica em torno da redução do IRS anunciada pelo novo governo e que afinal representa uma diferença de menos de 200 milhões face ao que já tinha sido anunciado pelo anterior executivo. Esta manhã o PS acusou Luís Montenegro de enganar o eleitorado e anunciou que vai pedir um debate de urgência já na próxima quarta-feira. O secretário-geral do PCP acusou também o governo de apresentar um programa de fraude e o líder do LIVRE pediu mais honestidade. A Iniciativa Liberal e o Bloco dizem que a promessa do governo foi um embuste. Cerca de meia centena de antigos combatentes da guerra colonial protestaram hoje no Porto contra o incumprimento do Estatuto do Antigo Combatente e anunciaram uma greve de fome frente à Assembleia da República marcada para o dia 24 de abril. A polícia iraniana anunciou hoje que as mulheres que promovem anomalias sociais como o não uso do hijab vão enfrentar ações judiciais no âmbito de uma nova campanha para voltar a impor a obrigatoriedade do uso do véu islâmico. A notícia foi avançada hoje pela agência de notícias EFE. Pelo menos sete pessoas morreram e cerca de oito ficaram feridas. Hoje, no ataque feito por um homem com uma faca no centro comercial nos arredores de Sidney, na Austrália, o atacante acabou mesmo por ser morto pela polícia. O Papa Francisco já veio reagir e afirmar que está profundamente chocado com os acontecimentos. Também o Rei Carlos III considerou o ato insensato. Cláudia Aguiar Rodrigues, com o resto da atualidade, ficamos a dois minutos e meio das dezenove horas. Soam as guitarras 2024. A arte da guitarra nas suas múltiplas abordagens e tradições. Em Oeiras, Povo de Verzim e Setúbal. Em Abril, no Auditório Municipal Rui de Carvalho, em Carnachide. Dia 11, Paulos convida filho da mãe. Na estreia sob o nome Mãe Paulo. Dia 12, Virgem Suta convida João Alves. Dia 13, Bruno Pernadas convida José Soares. Soam as guitarras 2024. Toda a programação em good.pt. Concertos. Antena 1. A Rádio e Televisão de Portugal revelam o que tem guardado há uma vida. Os programas, os discos, as pessoas, num arquivo que se abre para todos. Esta semana, João Carlos Calisto, com a segunda e última parte da conversa com... João Grande, 70 anos, o carismático vocalista dos Taxi, fala neste episódio sobre o período a partir de 1983, com o álbum Salud. E chega à atualidade com Nunca Mais, uma canção que será incluída no próximo disco da banda. Gramofone, domingo, depois das 9 da manhã. Gil Vicente, Portugal e Espanha nos primórdios do Teatro Europeu. Uma exposição organizada pelo Museu Nacional do Teatro e da Dança, em parceria com o Museu Nacional do Teatro de Espanha, com outras propostas artísticas paralelas. Apresentação do espetáculo Gil Vicente Pop, uma criação de Alfredo Martins para público em geral e escolas. Até 28 de Abril. Gil Vicente, Portugal e Espanha, nos primórdios do Teatro Europeu. Apoio Antena 1 Árvore da Música, com Ana Sofia Carvalheira. Esta semana com Cristina Branco, que revisita o disco Abril de 2007, com canções de José Afonso e que vai levar agora a palco. Sabia que aquelas que queria cantar, essas tinham mesmo que estar. E depois era selecionar dentro de um repertório imenso, aquilo que nós conseguíamos apontar e pôr o dedo na ferida daquilo que eu queria exatamente dizer. Somos filhos da madrugada, pelas pés do mar nos vamos... Árvore da Música, domingo, depois das 7 da manhã. A última sinal eram 19 horas em Portugal Continental e na Madeira, 18 horas nos Açores. Retomamos o desporto, Futebol Clube do Porto está a perder ao intervalo com o Famalicão, do Estádio do Dragão, por duas bolas a uma. Este é o terceiro jogo da Jornada 29 da Liga Portuguesa. Começou ontem com o Gil Vicente 0, Sporting 4. Trumna prosseguiu esta tarde com o Vitória Sport Clube de Guimarães 1, Farense 1. Tem continuidade a partir das 8 e meia da noite com o Estoril Praia Sporting Clube de Braga. Daqui a pouco vamos escutar o que disseram na sala de imprensa Álvaro Pacheco, também José Mota. Álvaro Pacheco a considerar o resultado como inglório. Estamos constantemente a criar ali situações de frição. Mesmo a acabar que fizemos um golo e tivemos lá quase o outro, não, só na Oliveira quase que fazia o segundo golo. Penso que é um resultado inglório, mas a vida face disto. Hoje estamos tristes porque conseguimos três pontos, mas é mais um ponto da nossa caminhada. E agora é focar já no próximo desafio. E o próximo desafio é precisamente frente ao Futebol Clube do Porto. Na próxima quarta-feira, partida a contar para a segunda mão das meias finais da Taça de Portugal. Para já, a equipa do Vitória está em desvantagem frente ao Futebol Clube do Porto. Não vai poder contar com João Mendes. Saiu muito próximo do intervalo. Álvaro Pacheco na sala de imprensa a revelar que João Mendes tem uma lesão grave no tornozelo esquerdo. É uma pena porque estava a realizar uma espetacular temporada. Do outro lado, do lado do Sporting Ferencio, José Mota, outra vez a queixar-se do tempo de compensação. É claro que vamos aceitar o resultado, como é óbvio. Podíamos e merecíamos, se calhar, levar daqui os três pontos. É claro que, mais uma vez, foi mais oito minutos. Nós estávamos a falar de um jogo com 16 minutos. Eu nunca tive isso. É engraçado. Dá-me mesmo uma vontade de rir. Porque é que nisto acontece com o Ferencio e com outros Ferencios da vida. A favor de quem é mais poderoso. Eu não consigo entender. Vitória, Sport Clube de Guimarães. Um Ferencio, um resultado final. Amanhã, jogo grande da jornada. Às oito e meia da noite, põe frente a frente o Benfica e o Mureirense. Roger Schmidt, um bocadinho à semelhança do que aconteceu depois da partida frente ao Toulouse. Desta vez, depois do jogo com o Marcelo, também não compareceu na sala de imprensa para fazer a antevisão do jogo da Liga Portugal. Falou Rui Borges para dizer que o Benfica não tem margem de erro. Eles sabem que não tem grande margem de erro para perder pontos. Por isso, acredito que seja um Benfica forte à imagem do que foi com o Marcelo, para a Liga Europa. Por isso, temos de estar capazes disso e estar cientes disso. Perceber o contexto, perceber a equipa que está do outro lado, que tem bastante qualidade, que está numa fase positiva por vir desse resultado positivo para a Liga Europa, principalmente. Perante, como eu disse também, de uma massa adepta que é diferenciada, naquilo que tem poder para fazer crescer ainda mais o Benfica na sua intensidade, na sua agressividade também. Por isso, espera-nos um jogo difícil. Rui Borges, o técnico do Mureirense, que permite um Mureirense audaz e corajoso no estádio da Luz, recorde que o Mureirense não ocupa o 6º lugar da tabela classificativa, tem 43 pontos. É esperar um Mureirense audaz, corajoso, aquilo que tem sido comprometido, e com estas equipas temos de ser o máximo, dos máximos rigorosos naquilo que é comportamentos individuais, dentro de uma estrutura, dentro de uma ideia coletiva, porque sabemos que do outro lado tem qualidade acima da média e em pequenos pormenores decidem um jogo, e nós temos que minimizar ao máximo esses pequenos pormenores, esses dar despassos, digamos, ou dar tomadas de decisão, porque tomam decisões acima dos outros, acima da média, e são mais fortes nesse sentido. Amanhã, a partir das 8h30 da noite, Benfica-Mureirense com relato na emissão mundial da Antena 1. Desporto Antena 1 Às 6h da tarde, o Aroca vai receber a equipa do Boa Vista. Do outro lado, vamos ter também, às 6h da tarde, a partida entre o Portimonense e o Casapia. Às 3h30 da tarde, a estrela da Amadora com o Rioave. Nesta altura, vamos antecipar então essa partida da Serra da Freita. Daniel Sousa, que está de partida para o Sporting Clube de Braga, já estabeleceu o objetivo para esta temporada do Aroca. Obviamente que chegar ao 6º lugar é um dos objetivos, o outro é manter esta posição relativamente na parte de cima da tabela. Isso é um objetivo importante, porque sabemos também que, ok, que o Moreirense não está muito longe, mas também os outros que estão para baixo também não estão muito longe. E nós tivemos sempre essa cautela, porque aquilo que nos tem que fazer é ganhar jogos. Primeiro é querer ganhar o jogo e depois saber que queremos consolidar essas posições. Do outro lado, o Boa Vista quer retomar a sua identidade. Ou seja, Ricardo Paiva promete uma equipa atrevida em Aroca. Identificamos claramente o adversário, porque vemos-nos para as contrariedades que nos podem causar e vão causar naturalmente, mas, sobretudo, em cima de nós, em cima do nosso jogo, para que haja um retomar daquilo que é a nossa identidade, um comportamento, para que haja um comportamento que faça jus à história, à mística do Boa Vista, para conseguirmos, de facto, dar uma resposta positiva. Foi essa a semana de trabalho. Aroca, na Boa Vista, amanhã a partir das 6 da tarde, no intervalo do jogo entre o Estoril Praia e o Sporting Club de Braga. Vamos olhar com atenção para aquilo que disseram treinadores de Estrela Amadora, Rio Ave, também Porto Imonense e Casa Pia. Do Sporto, Antena 1. Nos últimos minutos, terminou na Academia do Sporting, em Alcochete, o Sporting B1, Oliveira do Hospital, também 1. Resultados da 8ª ronda da Série 2 da fase de manutenção e descida da Liga 3, Amora 1, Caldas 1. 1º de dezembro, venceu o Pedro Pinheiro por 1-0 e o Sporting B1, Oliveira do Hospital 1. À 8ª jornada, Sporting B comanda 23 pontos, 2º Caldas com 18, 3º Amora com 16, 4º 1º de dezembro com 14. Desceriam ao Campeonato de Portugal, se o Campeonato terminasse hoje, esta Liga 3, o Oliveira do Hospital com 14 pontos e o Peiro Pinheiro com 5 pontos. 80 minutos em Coimbra, na fase de subida académica, continuam a perder com o Felgueiras por 1 bola a 0. Antes de retomarmos os caminhos do Dragão, onde a equipa do Famalicão já está de regresso, recorde-lhe os resultados do Campeonato de Basquetebol, com duas surpresas. O Porto perdeu em Ovar com Ovarense e Oliveirense foi à Póvoa também perder. Ovarense, 88, Futebol Clube do Porto, 84, Póvoa, 90, Oliveirense, 81, Galumar, 88, Imortal, 80, e Portimonense, 72, Vitória de Guimarães, 81, por fim, Sporting, 88, Jogueira, 73. O grande beneficiado desta ronda pode ser o Benfica, que joga a partir das 8h30 da noite nos Açores, na Ilha Terceira, frente à Lusitânia, porque pode apanhar o Futebol Clube do Porto no primeiro lugar da tabela classificativa. Porto ainda comanda 36 pontos, segundo o Benfica, com 34 menos um jogo, 34 pontos também para Oliveirense e Sporting. Vamos regressar ao Dragão? Este jogo tem o patrocínio de Totobola, tão simples como um X2. Cuidados técnicos de Rui Fonseca e Fábio Abreu, na reportagem volante do Paulo Vidal, comentários do Manuel Caroz, Fernando Eureco, alterações na equipa do Futebol Clube do Porto, não uma, não duas, mas três. Exatamente, Paulo Sérgio, assim é, são três os jogadores que nesta altura entrou no Real Bando do Dragão. Paulo Vidal, vamos lá esclarecer quem sai na equipa de Sérgio Conceição. Ora, desde logo Ivan Raime, Grubitz, e creio que será agora anunciada a terceira saída, é Jorge, o mexicano, portanto Ivan Raime, Grubitz e Jorge Sanchez, a saírem na equipa do Porto, para as entradas de Mehdi Taremi, Galeno e, se puderes ajudar. Varela, creio eu. E Varela, exatamente, é isso mesmo. Manuel Queiroz, o que dizer desta tripla alteração no Porto? Não sei muito bem, porque, enfim, é um jogo importante na quarta-feira, talvez até mais importante que este próprio jogo do Porto, que a mim vista, sobretudo também, a derrota com o Guimarães aqui, na semana passada, mas é uma forma de tentar endireitar um bocadinho uma equipa que esteve, não foi abaixo dos mínimos, foi muito abaixo dos mínimos, houve qualquer equipa do futebol com o do Porto, durante os primeiros 45 minutos, do guarda-redes, ao extremo-esquerdo. Os que saíram foram alguns dos piores, se calhar não foram todos os piores. A bola está no médio, Taremi vai meter a bola já para Nico Gonzalez, bate-se a bola para a frente, não chega, é a Vanilson do guarda-redes, Luís Júnior. Tranquilo, Luís Júnior a receber este esférico, entrega já de forma manual para Topic. Topic para o lado esquerdo, mas a bola vai para fora, não consegue dominar, a bola para o Futebol Clube do Porto, vamos ter o lançamento à direita. Obviamente, com Taremi e Evanilson, há dois jogadores mais na frente, com dois pontos de avalança, embora normalmente um jogo mais descaído, com PP lateral direito, Beliano a ponta esquerda. Aí está a bola na equipa do Porto, está a perder aqui no Dragão 2-1 com o Fomalicão, se preferir, o Fomalicão que está em vantagem, mérito a quem está na frente, Fomalicão aqui a tentar a terceira vitória, seguida sob o comando de Armando Evangelista, bola segue no Zé Pedro, Zé Pedro dá a bola para PP, vai dominando, a entrada do meio-campo de ataque, vai para a zona central, bate a bola, com pinta para a esquerda, a bola já para o espaço onde está a dominar, o companheiro que é, o Wendel vai para João, vai ficar reclamado, vai reclamar, vai reclamar na seguida, a bola da equipa do Fomalicão, com o Yusuf Zaidou, a bola vai na sobra ainda, para Varela, a bola para trás, a bola já para o Otávio, o Otávio dá a bola para o companheiro, a bola para Niko González, só foi falta ao livre do Zaidou. Há pouco pareceu-me falta sobre o Wendel, falta de Puma Rodrigues, muitos protestos, creio que o brasileiro foi agarrado, pelo número 7 da equipa do Fomalicão. Segue o jogo, a bola é do Zé Pedro, vai levantar a bola bem para a esquerda, peitada do Wendel, mete a bola para o companheiro, a divisão para o Wendel, pode atirar, procura pé a esquerda, dá para a área, Galeno vai cruzar, canto para o Porto. Foi MIAI providencial no corte, o central albanês da equipa do Fomalicão, depois de um trabalho de Galeno no interior da área, a assistência é de Wendel para Galeno, e MIAI aceder ponto a pé de canto para o Porto. Aí está Galeno para levantar, já levantou a segunda aposta, e bem Luís Júnior. Leva a melhor sobre Otávio Ataíde, o ex-Fomalicão subiu até a área contrária no duelo com o antigo companheiro de equipa, levou a melhor o guarda-redes do Fomalicão, creio que Gustavo Correia assinalou carga de Otávio sobre Luís Júnior. Já levantou Luís Júnior, a bola vai para a meia cama de ataque mais mal, está apenas a dominar o guarda-redes do Porto, dá a bola para o Otávio Ataíde e recebe Otávio, vai levando a bola para o meio campo contrário, dá a bola para o Nico González, vida-se já a para o meio campo, foi uma licença com o João de Arcádiz na marcação, ele entrega a bola para a Taremi, trapalhão, o Galeno, bola para fora. O toque para Galeno fica irritado, Luso ao Brasileiro, a bola acaba por se perder na linha lateral. Bola para ser dançada por Nathan, Nathan Sanchal levantou, a bola para Jonder, vai depois lá para a frente, outra vez para Jonder, bate, a bola para Sorriso, aí está lá do esquerdo, vai a procura da bola, sai da área, na quina, bem com o peito, ao guarda-redes do Porto, agora Diogo Costa, evitar males maiores. Muito rápido a sair da baliza, Diogo Costa para de facto travar este lance de ataque da equipa do Fomalicão. A bola perdida pelo Fomalicão vai recuperar o Porto Masval, a bola bateu no Zaidu, e o Sof Zaidu, bola para fora, lançamento para a equipa azul e branca. Armando Evangelista coloca 5 unidades a exercícios de aquecimento, um dos jogadores é Gustavo Assunção, filho de Paulo Assunção, ele que foi uma glória do futebol clube do Porto. 30.510 é a lutação oficial do Dragão para esta partida de Ronda 29 do Campeonato. A bola está na equipa portista, 2-1 para o Fomalicão, a bola no único González, vai lateralizar a bola para a direita, Zé Pedro mete a bola para Francisco Conceição, pé esquerdo já levantou a bola na área, a bola vai sobrar para o espaço onde está a dominar bem, o Galena a bola não sai. Saiu e é canto. Não é... É, o auxiliar, exatamente. A bola estava para cada linha, Galeno, enfim, também não percebi, porque poderia ganhar o canto, não percebi porque é que Galeno continuou o lance. É porque o árbitro é que deixou seguir. Certo, foi Miai, uma vez mais, quem executou o corte. Ponto a pé de canto, o árbitro não esteve tão rápido como o assistente, ponto a pé de canto para a equipa do futebol clube do Porto. Bola para ser batida no lado esquerdo. Aí está a equipa portista, bola lançada para a confusão, desvia a equipa do Fama, bola para fora da área, vai tentar dominar a equipa portista, aos trambolhões sai o Famalicão, ainda o Porto recupera. O Ender lhe dá a bola já para o lado esquerdo, vem a bola para o Ender, o Ender na zona central, bate-se a bola para a direita, para a PP, vai agora meter a bola para a entrada da área, era para Taremi, corta bem a formação do Famalicão, com o Moura, a despachar a bola lá para a frente, vem a bola para a zona do meio, para Nico González, Trapanhão perde a bola, sobra para Gustavo Sá, entrega a bola para o espaço, onde está a sofrer falta. O Puma Rodrigues, é ponto a pé livre para a equipa do Fama, Foi o Ender quem travou Puma a Rodrigues, quando o número 7 do Famalicão, tentava partir para o meio campo contrário, a esticar a perna direita ao Ender, e de facto a cometer infração livre, para a equipa Fama License. Este que é um jogo especial para Pinta Costa, ele assume ter uma costela bem grande do Famalicão, foi o primeiro jogo que viu na vida, pela mão do avô, tinha oito anos, um jogo de liguilha, entre o Famalicão e o Académico de Viseu, o Famalicão goleou por 7 bolas a 1, ele na última aparição, o Famalicão até se trocou todo e disse, nossa, como se fosse Famalicense, pois sorriu, claro, é do Porto até ao fim, bola para Galeno, aí vai, o pontapé, aos trambolhões do Taremi à falta, o árbitro quis ver o que ia dar a jogada, deu livre a médio Taremi. E já agora se me permites, Fernando, hoje é também um dia especial para Marco Gruides, porque o médio Sérvio, cumpre 28 anos de idade, ele nasceu a 13 de Abril de 1996. Eu não dependo aos companheiros, pelo menos nem a ele próprio. Atenção ao Porto, bola metida para Taremi, está na área, vai cruzar o recuado, pode ser perigoso, a bola ainda no PP, sobra para a equipa amarela, vem o Yusuf Zaidou, vem agora a tricotar, vai para ali fora o francês, vai meter a bola para o lado esquerdo, contra do Famalicão, a bola para Sorriso, Sorriso tem Moro no apoio, ainda Sorriso flete, bateu a bola para a baliza para fora, para lá, muito para lá da baliza de Diogo Costa. Mal agora esta opção, por parte do atacante brasileiro, da equipa do Famalicão, tentou ali finalizar, mas o remato de Sorriso, saiu de facto muito ao lado da baliza, defendida por Diogo Costa. A bola está na formação portista, vai avançando para o ataque, bola para o lado direito, sobra a bola para a equipa do Porto, para PP, dá traxa em Zé Pedro, Zé Pedro para Otávio, Otávio recolhe, vira-se para o mecão contrário, aí vai Otávio, vai agora, abrindo os braços, bola para Nico, Nico contorra o adversário, foge a Topic, dá a bola para Taremi, vai para Taremi, caiu, o árbitro manda a seguir, a subir ao público, o árbitro manda a seguir, Taremi, deu um trabalho na área, e agora está no Otávio, Otávio com Jonder, quem leva a melhor, o árbitro vai indicar o quê? Está à espera da decisão, do vídeo-árbitro, diz que não há nada, eu confesso, confesso que ficou muitas dúvidas, é o lance, dá-me ideia que toca na bola, o Famalicão, e isso dá-lhe alguma, depois, já mandou-se lá, é MIAI, para mim era penalti, toca-lhe no joelho, toca-lhe por parte do defesa, no joelho de Taremi, para mim, era grande penalidade. O árbitro, o vídeo-árbitro, não consideraram dessa forma, segue o jogo, a 2-1 para o Famalicão, estamos com 54 minutos, na partida, a bola para Galeno, vai passar, já passou, Galeno, está na área, vai cruzar, ainda Luís Júnior, o ponto de pé, não é, não é, não é, gritou o povo do Porto, mas não é, o árbitro, Paulo Vidal, já tinha interrompido uma falta, sobre o Luís Júnior. É, considera a carga de Francisco Conceição, sobre Luís Júnior, que tentou agarrar a bola, acaba por soltá-la, Luís Júnior está, a dizer isso mesmo, ao árbitro, do encontro, Gustavo Correia, e portanto está, enfim, não está validado o golo, do empate do partido. Não valeu, segue o jogo, o público do Porto não gosta, mas a decisão soberana do árbitro, balou lançada, já para o lado esquerdo, atenção, a bola para Gustavo Sá, vai para um lado, para o outro, só abre a bola, já para Sorriso, vai agora travando a marcha, para ante a marcação do PP, dá para Gustavo Sá, mete Moura, vai cruzar Moura, cruzamento largo, aos papéis, o guarda-redes do Porto, vai cortar primeiro, Wendel lança a bola, para a Gazua, aí vai a Gazua do Porto, que é o Galeno, vai adivinando a bola, vai agora meter a bola para o lado, com o horário, vai jogada, a bola para a direita, agora para o Brasil, Conceição, corta, excelente, em ação defensiva, e o jogador do Famalicão, o Sorriso, e a bola foi levantada pelo Porto, para a área, é o Porto a caminhar, a bola para o Evane, e o seu lateral da área, para um lado, para o outro, está à direita, mete a bola, para um companheiro, corta o Fama, é canto, para o Dragão, foi Sorriso, quem, a emissão defensiva, de pé esquerdo, acaba por, solucionar, aquele lance, problemático, para a baliza, do Famalicão, desvia pela linha de cabeceira, à ponta, pé de canto, à direita, do ataque, da equipa, azul e branca, é o Wendel, quem se prepara, para cobrar o canto, aí está o Wendel, para movimentar a bola, para o interior da área, Wendel vai, despachar, já despachou, a bola na área, corta o Famalicão, a bola sobra para a esquerda, ponta, pé, é canto, conquistado por Varela, bola desvia, em Yusuf, aliás, em Puma, a Rodrigues, acaba por sair pela cabeceira, agora canto, do lado esquerdo, do ataque, azul e branca, aí está, Alan Varela, para movimentar, lado esquerdo, da forma como ataca o Porto, Porto em busca, da igualdade, a bola lançada, é de Luís Júnior, ainda saltou o Zé Pedro, mas fora de tempo, a bola acaba por morrer, tranquilamente, nas mãos do guarda-redes, do Famalicão. Tempo de jogo, no Dragão. Estamos com 56 e meio, na partida, Porto 1, Famalicão 2. Dentro de uma hora e nove minutos, começa no António Coimbra, da Mota, no Estoril, o Estoril Praia, Sporting Club de Braga, vamos abrir o cenário, da Amoreira, João Correia, 11 iniciais, de Estorilistas e Bracarenses. Ora bem, a equipa do Estoril, liderada por Vasco, se abre a fazer três alterações, em relação ao empate a zero, frente à equipa do Casa Pia, vai a jogo com Marcelo Carneiro, na baliza, João Basso, Bernardo Vital e Pedro Álvaro, na defesa, com Wagner Pina, do lado direito, e Tiago Araújo, do lado esquerdo. O meio campo, em zona central, para Zano Selu, e também Mateus Fernandes, Guitana, junta-se a Eriberto Tavares, no apoio, ao ponta de lança, Cassiano, são as escolhas, de Vasco, se abre. Do lado do Sporting de Braga, Rui Duarte, faz uma revolução no Onze, são cinco, as alterações promovidas, pelo treinador de 45 anos, e agora treinador interino, da equipa do Sporting de Braga, com Mateus Magalhães, na baliza. Defesa para Vítor Gomes, Paulo Oliveira, de regresso à titularidade. Ao lado de Niakate, Cristian Borra, é também titular, do lado esquerdo. Mudanças no meio campo, com Vítor Carvalho, a jogar ao lado de João Mutinho, Ricardo Horta, entra para o lugar de Abel Ruiz, Álvaro Jaló, é de novo o titular, no lugar de Roger Fernandes, Bruma joga do lado esquerdo, na frente de ataque, como não poderia deixar de ser, joga o ponta de lança. Simón Banza, às escolhas dos dois treinadores, o árbitro da partida, é Fábio Veríssimo. Obrigado, obrigado João Correia, vamos para lá, assim que terminar, todo este, Futebol Clube do Porto 1, Famalicão 2, em Coimbra, Liga 3, já em período de compensação, empata a Académica, Académica 1, Felgueiras 1, Fernando Eurico, no Dragão, Porto outra vez a perder. É o Porto que está a perder, o perdão de 2, com o Famalicão, lançamento já, lá do esquerdo, bola lançada de Galeno, vai a bala no sobra, para a Nona Varela, vai receber o ex-jogador do Boca Juniors, bola para a direita, vai agora, o PP é serpenteando, lá direito, Francisco Conceição, vai cruzar, recuando a bola para a PP, na dividida, vai perder a bola para Gustavo Sá, vai lançar já o contra-ataque, a bola para João de Arcádiz, vai ganhar, ganhou, atenção, Cádiz, vai passar, ainda Cádiz, já apertado, há falta. Cádiz é inteligente, é inteligentíssima forma, como ganha a falta, e o cartão, ao jogador do Porto, Wendel. Exatamente, é, o Wendel, não teve, outra forma, que não fazer falta, e por isso, vê cartão amarelo, mostrado por Gustavo Correia, é o segundo amarelo, para a equipa do Porto, depois de, Otávio Ateiro. Um tapé livre, para a equipa do Famalicão, e é uma pena, Manoel Queiroz, Jonder, Cádiz, já tem 28 anos, perdeu-se aí, em alguns clubes, inclusive, no próprio país, porque ele é um belíssimo, ponta de lança. Gostou a estar no Benfica, a pertencer ao Benfica, nunca se, nunca se, nunca se efetivou, não é? Pois, teve as oportunidades, na carreira, não conseguiu agarrá-las. Ponta, para a equipa do Famalicão, bala levantada, segundo posto, vai lá, bem, agora a dominar, o guarda-grede do Porto, vai lançar já o contra, a bola para, Eva Nilsson, flange ao Gustavo Sá, bem, Eva Nilsson, tem no apoio galeno, Eva Nilsson, goloso, perda, agora o para, o top-pitch, vai lá, o Yusuf, Zaidou, sofre falta, livre para o Famalicão, e o público fica louco, com o árbitro da partida. Pediam falta, neste lance, falta sobre Eva Nilsson, o árbitro manda seguir, e depois acaba por ser o Porto, a cometer a infração, sobre Zaidou, e há por isso, pontapé livre, para a equipa, foi uma licença. Onde deve haver a ser batido, por Miai, Miai levantou a bola, para o lado contrário, vai cortar o Porto, há posição irregular, pontapé para a equipa azul e branca, e rapidamente tenta o Porto movimentar, a bola já do Zé Pedro, vai a bola para a esquerda, para Otávio e Ataíde, Ataíde vai caminhando, ex-Famalicão, dá a bola para a esquerda, para Wendel, outra vez para o Otávio, vai meter a bola na cabeça da área, corta a equipa do Famalicão, bola para fora, lance, lançamento à esquerda, para Wendel, aí está Wendel, hoje com o jogo 100, pelo Porto, dá a bola para o Otávio, e vai meter a bola para o meio, onde está a receber o Zé Pedro, grande roda, Zé Pedro vai levando a bola, abre os braços, Porto sem ideias, a bola para o Alain Varela, Varela encosta, tudo à direita, a bola devolvida para Varela, este da Varela, vai penetrar, mete a bola para a área, sobra a bola para o Evan Wilson, virou, bateu contra, o corpo do Taremi, estava em posição irregular, mas também, para o Vidal, podia, e devia ter feito melhor, o Evan Wilson. É um lance infeliz, do ataque do Porto, de facto, Evan Wilson poderia ter feito melhor, mas também Taremi, acaba por não ser muito feliz, que trava esse remate, por parte do companheiro de equipa, estava adiantado Taremi, e teve interferência no lance, e por isso, fora de jogo, sancionado por Gustavo Correia. Estamos para lá, da hora do desafio, caro ouvinte, estamos na contagem de minutos, para o final da partida, aqui no Dragão, vamos lá aumentar a volume, a telefonia, e conferir, com 62 de jogo, Porto 1, Fama Alicão, 2, Desporto, Antena 1. Terminou em Coimbra, a Académica de Coimbra 1, Felgueiras 1, Liga 3, resultados finais dos jogos de hoje, o Sporting de Braga, bateu o Varzim por 2-1, e o Alverca, foi à tapadinha, derrotar o Atlético, por 4-0. Amanhã, a partir das 17 horas, Lusitânia de Lourosa, no Sporting da Covilhã, comando ao Alverca, 20 pontos, Sporting de Clube de Braga, B, 17 pontos, segundo lugar, terceiro, Lusitânia de Lourosa, 16 pontos, mas menos o jogo. Aqui no trancão, a bola está na formação, do, Futebol Clube do Porto, vai a bola já para junto ao lateral, para o espaço do Natan, atenta à finta, bola para fora, é lançamento para a equipa portista. Bola já lançada, vem para a peitaça do meio de Itaremi, dominou o novo iraniano, vai para ali fora, vai transportando a bola de Itaremi, vai flotindo para o meio, Itaremi, para ganhar o ressalto, Cádiz, agarra a Diogo Costa, tão taralhoucos os jogadores do Porto, Cádiz quase fazia o terceiro. E os adeptos estão muito inquietos, a equipa está também a demonstrar grande ansiedade, o Porto, enfim, este filme já visto esta temporada, e os jogadores a denotar também alguma intranquilidade no relevado, o que acaba por, enfim, passar para as bancadas, nada ajuda, estamos na reta final já do encontro, e o Porto a tentar evitar a terceira derrata consecutiva no campeonato. Melhorou a segunda parte, um bocadinho, deu outro ritmo ao jogo, não aquele ritmo pastoso e possível de dar alguma coisa que tinha tido no primeiro tempo, onde é que estão os defeitos, são os mesmos, na minha opinião, da primeira parte. Dois médios que não fazem um passo de ruptura, Varela e Nico González. Nico González é, de facto, um jogador, meio jogador, impossível, como não é capaz de ver as coisas mais simples, e é um jovem, diretamente, mas é um jogador que tem, para jogar naquela posição, tem que ter outra visão de jogo, outra capacidade de fazer coisas inesperadas, e não tem. Houve alteração na equipa da Fama License, para já padecer o gol do Porto, vai cortar a equipa amarela. Mas houve alteração para a Alvidão. Saiu o Gustavo Sá, na equipa Fama License, estava a tentar perceber, parece-me ter sido... é o número 19. É, exatamente, é o número 19, da equipa do Fama Licão, Filipe Soares. Filipe Soares, jogador do meio-campo, Ronaldo Queiroz, troca por troca, já estava a cruzar algum desgaste, o Gustavo Sá. Sim, já tinha mostrado no final da primeira parte, que tinha ali um problema físico, que não daria para jogar muito mais, ainda aguentou um pouco mais de 15 minutos, na segunda parte. A bola está na equipa do Porto, a atenção, Francisco Conceição, cruzou, ainda o pontapé, Taremi, vai lá, o guarda-redes, Luís Júlio, mas a bola já tinha saído, pontapé de rede, para a equipa do Fama Licão. O Porto tenta apertar o cerco, a equipa do Fama Licão, mas as coisas nem sempre saem bem, há a formação orientada por Sérgio Conceição, o tempo vai passando, e naturalmente que o discernimento vai-se também perdendo. A bola para a equipa do Fama Licão, a bola de Luís Júnior, lá para a frente para João de Arcádiz, a bola vem para o espaço de Galeno, vai dominando junto à lateral esquerda, dá a bola para trás, a bola para o Wendel, o Wendel Metc, a bola para o meio, para Zé Pedro, vai caminhando para o meio, que é o contrário, vai levando a bola no pé direito, dá a bola para Pepe, Pepe, domina, aprende o sorriso, olha para a lateral, dá uma voltinha, agora para Varela, Varela para Pepe, para trás, a bola para Zé Pedro, vai rodar a bola para a esquerda, para a grande roda, para o Otávio, avança para o meio, campo contrário, é o Porto a tentar dominar, abre os braços, a equipa do Porto percebe-se, os jogadores do Anóqueiroz, têm picos naquelas chuteiras. E não só, e denunciam todas as jogadas, têm medo de falhar, e portanto, é uma completa anemia, depois, a jogar aqui. E... Outra vez, Nico Gonzalo. A ponta de lança, solto da marcação, com o piomas direitinho, direitinho, às mãos do guarda-redes do Fama, devia ter feito melhor para o Virão. Devia, e podia. O trabalho é de Francisco Conceição, grande trabalho por parte do jovem atacante, depois cruzamento, bem medido, para a cabeça de Nico, que ali perto da marca de penalti, cabeceou, literalmente, à figura do guarda-redes, Luís Júnior, perdendo aqui, uma soberana ocasião, para fazer o empate, no estádio do Dragão. Mandem-se a vantagem do Famalicão, está a vencer aqui no Dragão, por 2-1, com um bis de João de Arcádiz, recuperação já de Zaidou, dá a bola para o venezuelano, Cádiz entrega a bola para Sorriso, vai agora virar para a esquerda, mete a bola para Moura, aí está o antigo jogador do Braga, vai meter a bola para trás, para Felipe Soares, Soares vai dominando, mete a bola para o espaço do Justin Gass, entrega a bola para Miai, Miai rasga o passo para Zaidou, atenta com Nico González dominar, e há falta do jogador do Zaidou. Amarelo para o jogador da equipa do Famalicão, ele não permitiu que o jogador do Porto perseguisse a jogada, agarrou mesmo o médio azul e branco, e por isso vê cartolina amarela, o número 28 da equipa minhota. Ponto a pé para a equipa do futebol, clube do Porto. Porto com 58 pontos, o Vitória com 57, o Braga com 56, a manter-se isto, se o Braga vencer na Moreira, salta para o terceiro lugar, mas há ainda muito para jogar. A bola está na formação do Porto, em busca da igualdade, a bola já para a direita, para Francisco Conceição, vai num para um com Moura, vai agora fletindo, bem Conceição, bateu e encaixou, bem Luís Júnior. Tem sido um dos mais inconformados na equipa azul e branca, Francisco Conceição a trabalhar bem, uma vez mais na asa direita, fletiu para o interior do Real Vado, depois remata em arco de pé esquerdo, mas a bola saiu de facto, à figura do guarda-redes do Fama Alicante. Vem a equipa, favalicen-se com o passo de bola, a bola já metida do Mirko Topic, para o lado esquerdo, bola para o meio, para Miai, Miai vai dominando, agora entrega à direita, a bola para Nátan, Nátan recebe perante Galeno, aí está Brasileiro contra Brasileiro, a bola metida para a frente, já para o espaço, o companheiro Nátan vai trabalhando a bola, para o espaço do número 7, está fora, não consegue o panameano, Puma Rodrigues, o domínio, bem tricotou, mas a bola está fora. Uma das dificuldades do Porto, é que não consegue fazer pressão alta, e portanto o Fama Alicão consegue sempre sair, ou quase sempre sair, de facto as coisas estão de um momento para o outro, ou em poucas semanas, deslaçaram completamente nesta equipa de Sérgio Conceição. Vamos entrar nos 20 minutos finais, antes da compensação, a bola está no Niko González, dá para a direita, Zé Pedro, aí vem a bola, Chico Conceição, vai tentar agora, cruzar, já cruzou, bola larga, para a área, vem para a esquerda, domínio do Endel, mete a bola para o Galeno, Galeno mete a bola também, para a zona central, vem a bola para o Niko González, dá a bola para o espaço do Pepe, tenta fugir, a falta é livre. Falta de Moura, ponta pé livre, para a equipa azul e branca. Um toque subtil no pé de Pepe, de roubar o brasileiro, livre para a equipa do Porto, ligeiramente descaído, para a direita do ataque azul e branco, será cobrado ali, por parte de Varela, creio. É pelo menos ele quem prepara o esfera. É exatamente Alan Varela, o jogador argentino, está a ganhar balanço, tem Wendel mais de esquerda para a direita, para bater de pé esquerdo, a dois homens, a barreira do Fomalicão, agita-se Armando Evangelista, aqui muito próximo da terceira vitória consecutiva, bola lançada, bola na área, corta o Fama, bola para fora, canto para o Porto. Foi Nathen com o Cucuruto, a desfigar a bola para a linha de fundo, pontapé de canto à esquerda do ataque do Porto, para ser batido por Galeno. Aí está Galeno, vai levantar, levantou a bola longa, vai lá Luís Júnior, sacode com os punhos, a bola ainda a sobrar, para o Porto, cruzamento, ainda a ressaca, de Tarami, corta, o Yusuf Zaidou, a bola sobra para o Varela, dá para a direita, é o Porto a carregar, aí vai Pepe, bate contra o Nundalzano, a bola sobra já para, o espaço de Poma e Rodrigues, corta a bola para Pepe, é bem a rodear, vai até a bola para Tarami de cabeça, dá a bola para a Evanesa, bateu, grande defesa, espetacular a defesa, de Luís Júnior, a evitar o empate, num tiraço, num chutaço de Evanesa. É tremenda a parada, por parte de Luís Júnior, a defesa, à guarda-redes de futsal, com a perna, a evitar o empate, azulibra. Aí está a bola na área, o Porto, outra vez, ainda a cabeçada, por fora. É Tarami, mesmo sobre o linha de baliza, a empolir para lá, das redes do Fólicão. Agora já aparece, um bocadinho mais, o Porto, claramente, grande defesa, e alguma sorte, obviamente, entre o Luís Júnior, neste remato, de Evan Wilson, a seguir, Tarami, pode fazer outra vez o golo, antes tinha sido outra vez, Evan Wilson também, Porto, mais perto, de facto, agora, daquilo que é, normalmente, como é que é. dois homens do Fólicão, no Real Vado, já se reergueu, Miá, e está ainda a ser adestido, a Luís Júnior, há pouco, o Tarami, de facto, com a cabeça, esteve perto, de fazer o empate, a bola passou, muito perto, da travessão, da baliza, defendida por Luís Júnior, já está recuperado, o guarda-redes do Fólicão, vai, prosseguir a partida. Há indicações específicas, do treinador do Porto, a PP, vamos entrar, nos 15 minutos finais, e claro, isto era, apenas uma situação, já esperada, pelos adeptos, o Porto, se se mantiver, este resultado, o Porto, matematicamente, está fora do título, fica a 16 do Sporting, com 15 por jogar, mas, obviamente, aqui, já ninguém acredita, em milagres, lançamento, para o Fólicão, se o Porto perder, o Sporting fica, com, segurada, o lugar, na Liga dos Campeões, isso é, isso é, evidente. Lançamento para Nathan, Nathan vai lá, corta Taremi, a dar a bola para fora, lançamento novamente, para a equipa do Fólicão, Nathan vai meter a bola, para João de Arcádiz, vai meter a bola, para a zona do meio, a bola para, o Soares, Soares dá a bola, para o lado esquerdo, joga bem, o Fólicão pode marcar, bola na área, zona tiro, ainda vai o Puma, atirou, grande parada, agora, é o Diogo Costa, com a palmada, atirar a bola da zona do perigo, vai lá o Evan Nelson, bem, a meter a bola para a zona do meio, a bola para o Nico Gonzalo, joga bem agora o Porto, a bola para o Pepe, tem que ganhar posição, para ir buscar a bola, tem terreno para avançar, aí está o Dragão, avançar, para bem que é o contrário, vai a bola, se remetida para a área, Tareme atirou, fora, que bela jogada, que extraordinária jogada do Porto, mas, a finalização de Tareme, é má, vai para fora da baliza. Mas esteve perto do empate, foi um ligeiro desvio, por parte do atacante iraniano, à saída de Luís Júnior, a bola sai de facto, ligeiramente, ao lado do posto, numa altura, em que vai mexer, Armando Evangelista, à saída, de Puma, Rodrigues, e a entrada, do romeno, Alex Dobre. Manoel Garoche, é tentar, pescar a equipa, eu acho que teria sido, eventualmente, melhor, pescar do lado esquerdo, talvez, onde o Porto, do lado esquerdo, o Famalicão, direito do Porto, onde o Porto está mais forte, mas aqui, também tem, Galeno, e portanto, tentativa, de criar alguma dúvida, nos médios do futebol com o do Porto, e de, aproveitar, espaços, que o futebol com o do Porto, vai dar seguramento. Alex Dobre, internacional, o romeno está em jogo, a bola segue na equipa do Porto, estamos com 75 minutos, a cara ouvinte, estamos no quarto diário final, grande trabalho do PP, vai para ali fora, ainda PP corta o Famalicão, a bola sobra, a parana e com o Gonzalo, a zona do meio, abaixo para a direita, agora entrega à esquerda, a bola para o Otávio, chutão, agora, Luís Júnior, seguro, e magoado. Remato de pé esquerdo, por parte de Otávio Ataíde, ainda longe da baliza, de Luís Júnior, que teve dificuldade, a insegurar o esférico, só à segunda, é que o guardião brasileiro, conseguiu, suster o pontapé, do antigo companheiro de equipa, e fica novamente, queixoso, da perna esquerda, Luís Júnior, e naturalmente, a levar ao desespero, os adeptos, do futebol do Porto, que não gostam, destas paragens do jogo. Obviamente, sendo o guarda-redes, o árbitro, tem que parar o jogo. Nesta segunda parte, muitas perdas de tempo, da parte do famaricão, que na primeira parte, esteve bem melhor, só fez 5 faltas, na segunda, já vai, pelas minhas contas, em 9, e o Porto só fez 5, porque está mais interessado, naturalmente, em jogar agora. E o Porto já vai com, depois de 4 remates, na primeira parte, já vai em 9, na segunda, vários deles, 4, 5, remates, de golo, que não foram. Está recuperado, Luís Júnior, vai bater o guarda-redes, vestido, a terro, bate a bola para a esquerda, uma rei que está, a bola lá para a frente, muita atenção, ao contra do famaricão, vai lá a dominar, o guardião do Porto, domina bem, o Diogo Costa, lançou-me novamente, a bola já para fora da área, para a direita, a bola para Pepe, vai receber no Internacional Canarinho, tem a pedir o apoio Varela, vai meter a bola para a direita, dá a bola para a Conceição, vai bailando, perante Moura, mete a bola para trás, a bola para Pepe, e o Pepe olhou, desplaça, lá na frente, corta o fama, a bola vem para a zona do meio, para o Iasuf, Iasuf sai do aumento, a bola já para o lado esquerdo, para o Sorriso, bateu a bola prensada, a varajão de arcada, escorta primeiro, o Porto, a bola vem para o Nico González, dá a bola para trás, a bola para o Otaveta, ele recebe, faixa clara do Rio Grande, vai transportando o pé esquerdo, vai para o meio campo do adversário, estapa e tudo, olhou, bateu, a bola na desmarcação, já de companheira, a bola para o Evan Elson, vai na lateral da área, puxa para o pé direito, mete a bola na zona de tiro, Varela, González, à direita, e exceção do Pepe, mete em Conceição, para um lado, para outro, para Pepe, vai agora meter para a quina da área, ao cruzamento, ainda a equipa do Porto, bola outra vez para Pepe, dá a bola para o Maio, para González, e agora dá a bola para o Otavio, é o cerco do Porto, a Vila Nova de Famalicão, bola para a esquerda, cruzamento, já prensado do Wendel, é lançamento à esquerda. Corte de Alex Dobre, o Internacional Romero, que entrou há pouco agora, a travar este cruzamento de Wendel. E a bola está na formação do Futebol Clube do Porto, o Famalicão vai fazendo história, só tinha ganho por uma vez na Invicta, está a vencer pela segunda vez, mas há jogo, 78 e meio, 2-1 para o Famalicão, bis de Cádiz, o outro foi um alto golo da equipa do Famalicão, atenção ao Porto, pode haver cruzamento para fora, é pontapé de Canto. É, a bola desviada, parece-me, por Francisco Moura, acaba por sair, para a linha de cabeceira, e por isso Canto para o Porto, será o Wendel, a bater do lado direito. O oitavo Canto para o Porto, a zero, o oito a zero, em Canto. Ponto, a pé de Canto para o conjunto azul e rango, estamos no finalzinho da partida, cara ao Vinte, grande emoção, grande festa dos Famalicenses, esta tarde aqui no Drangão, bola lançada, bola na área, vai carregar o Porto, está interrompida, a bola é do Fama. considera a falta atacante, por parte de Eva Nilsson, ficou caído o Brasileiro do Porto, numa altura, em que Sérgio Conceição, prepara nova mexida, Namazo, está preparado, para entrar no relvão. Esta bola para o guarda-redes, Luís Júnior, é subiado, porque o público já percebeu, faz parte, também, do papel do guarda-redes, aí está Júnior, bate para a esquerda, bola longa, lá para frente, para o espaço sorriso, não chega lá a bola de Lio Costa, foi de costa a costa, e agora é do Otário. Esta segunda parte, tem sido muito de sentido único, Porto sempre com a bola, já na primeira, tinha tido uma grande posse de bola, mas em grande parte, em zonas que não faziam mal a ninguém, a segunda parte, não, a segunda parte, tem tido oportunidades, tem tido jogo, tem procurado o golo, não tem tido sorte, nesta fase. Vai agora o Porto a rodar, a bola para o Otávio, é tido, vai dominando, quase, a bola lhe salta, e todo o pé, entrega a bola para Tarami, para o Otávio, Otávio dá a bola para Varela, Varela para o Otávio, a meia esquerda do ataque do Porto, tem que subir o Tinhos, para o Tic Tacanteira 1, a bola para a direita, já para Niko González, vem para um lado, para o outro, dá para a PP, arrematou, cruzada, a bola vem para o Espanhol, para o Galego, da Corunha, aí vai Niko González, usá a bola para a direita, para Conceição, pé esquerdo, levantou, corta o Fama, e a bola para Zaidou, embrulha-se com o contrário, ainda o Porto há falta, há falta sobre o jogador do Fama-Licão. E há também um coro de protestos, por parte dos adeptos do Futebol Clube do Porto, Yusuf Zaidou, fica caído no relvado, ali junto à meia lua, dá-lhe a Fama-License, numa altura em que entra Namazo, sai o Endel, na equipa do Porto. É meter a cara toda no assador. Claro, vai jogar Galeno como lateral de esquerda, por assim dizer. O PP deve recuar para a lateral direita, não é? Já estava, já estava a lateral direita, desde que saiu o Jordi Seixas. A bola está na formação do Porto, bola tocada para o Evan Nilsson, dá-lhe a bola para González, Evan Nilsson bem a rodar, Nico González dá a bola para Varela, vai caminhando, zona do meio, bate a bola para o lado, o esquerdo para, Galeno passou por Máter, Evan Galeno vai para a área, para ser brigoso, vai cruzar, gole! está de volta o rei da Pérsia, grita, grita que é do Porto é do Rodrigo, porto, Taremi, num grande trabalho de Galeno, empata a partida para o Vindão. E há muitos protestos dos jogadores de São Malicão, estão a rodear o árbitro Gustavo Correia, mostra cartão amarelo, creio que... Já foi ali um problema no meio, cartão já depois do golo. É Cádiz e Varela. E a Varela. Exatamente, Cádiz e Varela, vê em cartão amarelo, relativamente ao golo, é de facto um lance monumental, trabalho magnífico, por parte de Anderson Galeno, na esquerda, e depois cruzamento, para aparecer, Matt e Taremi, a fuzilar autenticamente, a baliza de Luís Júnior, está de regresso aos golos, o atacante iraniano do Porto. Quarto golo de Taremi, neste campeonato, ele vai embora para o Inter de Milão, na próxima temporada, sai a custo zero, mas faz aqui o Manoqueiroz, um golo, diria, fácil, porque tem a baliza a amarecer, mas é um golo importante, porque o Porto, estava ali, em grandes dificuldades, para chegar a igualdade. Sim, mas, como eu disse pouco antes, esta segunda parte, é completamente diferente, na primeira. O Porto, neste caso, teve muitas oportunidades de golo, Luís Júnior, tornou-se o melhor jogador em campo, na minha opinião, nesta segunda parte, e o Porto, teve de facto, jogadas consecutivas, em que esteve perto do golo, como nesta, um contra-ataque de Galeno, a passar Nathan, que tentou fazer falta, e não conseguiu, e depois, a cruzar atrasado, Taremi, não podia falhar, tinha tudo para fazer o golo. A bala, está naquilo do Porto, vai em busca agora, da vitória, da vantagem, mas, sempre perigoso, este forma de calma, a falta sobre, Nico, Nico Gonzalez, fez falta sobre o jogador, não, é para o Porto, foi Zaidu, Zaidu fez falta feia, exatamente, o Zaidu é que sai mais magoado, do lance, mas é ele que faz falta. Exatamente, Zaidu já tem amarelo. É, mas o árbitro da partida, está a dizer aos jogadores do Porto, que não há lugar, ao segundo cartão amarelo. Ele é que decide, isso é evidente, aqui não há vários, é que os jogadores do Porto, foram todos, ter com o árbitro da partida, pedir o segundo amarelo, Sérgio Conceição, está a pedir o segundo amarelo, ali ele foi taxativo, não há cartão para ninguém. Mas a falta é feinha, de Zaidu. Vai entrar Eustáquio, daqui a pouco na equipa do Porto, estamos nos instantes finais, caro ouvinte, vamos entrar nos 5 minutos finais, antes da compensação, 2 a 2 no dragão, a bala está no Galeno, Galeno vai adivinando, vai para a zona central do Galvado, Porto que joga já na próxima quarta-feira, o acesso ao Jamor, tem encontro com Vitória, o Sport Club depois da primeira mão, a ter sorrido aos portistas, vai ter a possibilidade de chegar ao Jamor, caso mantenha essa vantagem, e defender o título da época passada, mas para já tenta derrotar o Famaricão, aí vai Conceição, o público está galvanizado, está em pulgas, está em pé, está em cânticos, a bola no Francisco Conceição, vai agora tricotando, perde a bola para o adversário, e sai no contra, o Famaricão, não há falta, a bola no Galeno, Tocato lá, aí vai Galeno, dá a bola para o companheiro, a bola para o espaço do Namazo, Namazo mete a bola para Nico, aí vai a bomba, Nico atirou, bom, o ouvinte adivinhou. É um remate de meia distância por parte do Nico, atenção que vai sair Zaidou, armando evangelista, enfim, a não arriscar, Zaidou já esteve perto, da expulsão, acaba por tirar então, o médio da equipa, Toma License, e sai também o número 16, Justin, sai o Cádiz, sai o Cádiz, entra o destaque para o lugar do Nico Gonzalez, não é? Ah ok, o 16 era do Porto, muito bem, muito bem, ok. É que as substituições são feitas das duas equipes, é tudo ao mesmo tempo lá, é, tudo à molhada, e nós que nos, que resolvamos este problema, este dilema, não é? Daí que eu tinha ficado com a ideia, que era o 16 do Fomão de Camajão, era o homem do Porto, e portanto, creio que entrou o Gustavo Assunção, na equipa, só na licença. Bola para fora, lançamento para o Porto, vamos para os instantes finais, para os minutinhos que podem decidir ou não o vencedor desta partida, há 2 a 2 do marcador, já a seguir na modeira, é sustentável, Sporting da Braga, é a luta pelo pódio, no campeonato português, bola, já para o lado esquerdo, a vitória já empatou hoje, na cidade versus 1 a 1 com o Farense, há 2 a 2 aqui no Dragão, aí vai, o Otávio, a meter o complicador, perante o aniversário, a bola se abre já, para a equipa do Porto, vai para a direita, para o Zé Pedro, arrasca um passo para a esquerda, para o Otávio, vai adivinando, vai olhando, vai meter a bola para a frente, para o Meditaremi, marcou o golo do empate, e para o Estáquio, e o Estáquio para o Otávio, está para trás, a bola vai na direção do Diogo Costa, e Costa abre à direita, a bola para o Zé Pedro, o público quer mais celeridade, a bola para o Zé Pedro, dá a bola para a Conceição, para o Zé Pedro, Zé Pedro, o maltinho encarnado, vai meter a bola para o meio, para a Varela, Varela abre o todo para a esquerda, a bola para o Otávio, está a sua última marcação, e rasga o passo, vem para Galeno, pé furado, ainda vai Galeno, no segundo momento, dominou, ainda Galeno, junta a linha de fundo, bate a bola para trás, vem a bola para o Otávio, Otávio vai agora, vai marcado por um contrário, e a falta, o árbitro manda seguir, porque a poça do Porto, e vai a bola de Varela, Varela zona do meio, vai para a faixa central do Ionvalo, ao Capicua 22 metros, a bola já para Galeno, Galeno vai agora, levando a bola, dá depois para Namazo, Namazo para Conceição, bola sobra para Galeno, ainda Galeno, vai puxando, pé direito, levantou, corta, a primeira Moura, a Moura, vai dar a bola, mas para o corte do Varela, Varela dá a bola para o lado direito, para Zé Pedro, o Porto a carregar, não tira o pé do acelerador, a bola para o Otávio, e vai o Otávio, vai meter a bola para a esquerda, meia esquerda, meia canhão, trabalha já para o mau, passe do Galeno, ainda ao além do Porto, e a falta, sobre o destaque, atenção, que o livre, é na zona frontal, à baliza do Flamalincense. É muito perigoso mesmo, para a baliza Flamalincense, e o destaqueu a ser travado, o Porto tem, enfim, bailado ali, em frente à área, Flamalincense, hora da esquerda, hora da direita, agora com o Stefano, o destaqueu a ser travado em falta, e há por isso, esse pontapé livre promissor, porque é numa zona frontal, à baliza definida por Luís Júnior. O Porto tem feito o jogo, no último terço, consegue meter o Flamalincense, vai lá atrás, mas não é assim, que tem conseguido, as melhores oportunidades, é quando consegue, apanhar a equipa desorganizada, assim é difícil. Atenção, que há livre, na carreira de tiro à baliza, de Luís Júnior, Porto pode aqui chegar à vantagem, vamos ver, 89, vamos ter daqui a pouco, o tempo de compensação, bola para, Alain Varela, ajeitando a bola com todo carinho, está numa faixa clara do Real Vado, é ele o dono da bola, é ele quem vai bater, o Porto faz o primeiro tampão, o Flamalicão faz a barreira natural, mais atrás, o árbitro Gustavo Correia, vai apitar grande expectativa, vai apitar, apitou, Varela, enche o peito, vai partir para a bola, atirou, para fora, para lá, da baliza do Fama. Foi enjeito, este pontapé de Alain Varela, de pé direito, a bola de facto, vai passar por cima, é tudo para a visão da baliza, definida por Luís Júnior. Aí está Luís Júnior, claro, vai queimando todo o tempo, seis minutos, o Adalqueiroz. Pouco, pouco para aquilo que foi, o tempo perdido, ainda agora, sobretudo, pelo Luís Júnior. Seis minutos, o que resta, em esta partida, estamos no Tic Tac Antena 1, venha daí, para a decisão, ou não, porque, para já o jogo está empatado, mas os dois querem chegar ao triunfo. A propósito do tempo de compensação, houve muitos protestos no Banco do Porto, desde logo, Sérgio Conceição, que abriu os braços, a manifestar esse desagrado, e também, Vítor Bahia, que hoje, ocupa essa posição, de delegado ao jogo, a protestar, até esta decisão, de seis minutos apenas, na compensação. Atenção a Moura, escorregou, está na lateral da área, trivelada, bola na área, corta Zé Pedro, vem a bola ainda para o Fama, vai lá o Eustáquio, mete a bola já para o lado esquerdo, para o Galeno, e o Galeno vai adivinar, bateu de qualquer maneira, o 13 do Porto, a bola para a frente, para o Taremi, em pele de cabeça, a bola sobra já para o Conceição, a intermeter sobre o adversário, sobre o Miá, vai meter a ligação, o Tompete, vai lá buscar o Sérgio, dá fora, claro, não inventa a bola fora, lançamento para o Futebol Clube do Porto, há muitos nervos no banco do Fama. Pois há, porque pediam lançamento, consideram que a bola está ultrapassada, a linha lateral, no lance de Francisco Conceição. Lançamento para o Porto, lançamento para Galeno, aí está a bola lançada, a bola para a área, corta o Fama, a bola sobra já para o Sérgio, e o Eustáquio vai buscar a bola, o Sérgio Eustáquio mete a bola para trás, na direção do guarda-redes, Deu Costa, outra vez para Alain Varela, Varela recolhe, vai meter a bola à linha, para o Galeno, toca de calcanhar, passa por uma adversária, a bola sai, é lançamento para a equipa amarela, lançamento para Natham, e há mais um homem do Fama-Licão, a atirar-se literalmente para o relevado, é Miá, e nem a Miá, está aparentemente magoado, nada de grave, já se levanta, é o esforço dos jogadores também, a fazer sentido. Claro, também existe, e o calor que tem estado ao longo do jogo, também, também é importante, o árbitro é que tem que dar o tempo necessário, para estas paragens todas. Bom, e agora, creio que foi mal lançada a bola pelo Natham. Pois, pelo menos foi essa a leitura, de Gustavo Correia, com o banco do Fama-Licão, a protestar, de forma... É incrível, são todos os elementos do banco do Fama-Licão em pé, o que não é permitido, só em Portugal. Toda a gente em pé. É um autêntico, o treinador, que já teriam sido expulsos por dentro. Atenção ao Porto. vermelho para a Vanilsen. Vanilsen vê vermelho, por ter agredido um adversário, só pode. Confesso que está a olhar para o banco do Fama-Licão. Eu também. Mas, para o árbitro tomar esta decisão drástica, é porque há uma agressão de Vanilsen, há um jogador do Fama-Licão estendido. É décima expulsão do Futebol Clube do Porto nesta época. A nona no campeonato, é de facto algo que é... Já não joga frente ao Vitória, na quarta-feira, Vanilsen. Exato. Encostou-lhe a cabeça. A imagem que se vê é ao longe, mas percebe-se que Vanilsen encosta a cabeça no defesa do Fama-Licão. O árbitro estava virado, e ainda outra imagem. Há ali uma troca de galhardeiros. Pois, dá-lhe uma cabeçada. É o Miai. Dá-lhe uma cabeçada. É o Miai. Miai. Miai foi o jogador que fez esta expulsão a Eva Nelson. O Porto vai terminar com 10. E vamos ver o que dá ainda ao jogo. Já passaram, não sei, 3 ou 4 minutos. Sim, mas o árbitro vai ter que esticar, não é? Ah, não sei. Pois. Ele é que é o dono do relógio. Mas o bom senso manda esticar, evidentemente. Aí está o lançamento para Galeno. Galeno lançou. Há um toque de cabeça. Agarra. Luís Júnior. E claro, a Ninho é dele. Ganha mais uns segundinhos na partida. Aí está. Já se levantou. Vai bater a bola do pé esquerdo para o meio campo contrário. Ou o guarda-guês do Fama-Licão. A bola lá para a frente. Corta o Porto. Sobra a bola já para a equipa portista. Lançamento à direita. A bola para ser lançada na direção de Zé Pedro. Aí está Zé Pedro. O Porto tem que jogar de forma mais direta. A bola para o espaço onde está a dominar o Otávio. A entrega para Taremi. Dá para o meio. A bola para Eustáquio. Eustáquio para Varela. Vira tudo para a direita. A bola para o Francisco Conceição. Tem PP no apoio. Ainda Conceição lá direito. Com a marcação do aniversário. Vai levando Conceição. Zona no meio. Bate com a bola para Taremi. Olhou para a área. Picou. Atenção. Bola na zona. Tiro. Ainda há cair o homem do Porto. Sobra para a Taremi. Galeno. Grande parada. É a parada. Que salva o terceiro ao Fama-Licão. Bem, Luís Júnior, dar canto. Claramente o jogo do Luís Júnior. Melhor em canto. É. Ainda esboçou agarrar-se de novo à coxa. Mas desistiu da ideia. 20 horas em Portugal Continental e na Badeira. São 19 nas ilhas por uma. Nas realas ilhas dos Açores. Estamos no finalzinho. Garavente deste Porto. Fama-Licão. A bola na área. A bola no PP. Há dois a dois. PP dá a bola. Conceição na área. Pé esquerdo passou. Conceição cruzou. Corta o Fama. E a bola vem para a equipe do Porto. Lá à direita. Aí está o Gingão. Número 13. Cruzou a bola para Conceição. Vai cruzar. Conceição corta. Niai. De qualquer maneira. O Fama-Licão também. Se passem a boca aos jogadores. Tenham todos. Isto é um final impróprio para cardíacos. Cruzamento. Atenção ao Porto. A bola vem para a média e para a M. E vai aos trambulhões. Pega a bola para o adversário. A bola sobra para a equipa do Fama. Vai no contra-ataque. Para fora. É da equipa amarela. Bom, que final de partida. Não sabemos, Carol Vint, em rigor, quanto tempo mais vai dar o árbitro. Porque houve paragens durante o tempo de compensação. A bola já para fora. Novo lançamento. Ganha uns métodos. Alguém relevado a equipa de Armando Evangelista. Pode continuar invicto. Desde que assumiu o comando do Fama. Duas vitórias podem empatar aqui no Dragão. Lançamento de infatuado. O Fama-Licão que vai jogar com o Sporting na próxima terça-feira. O jogo que pode definir quase tudo em relação à competição em termos de campeonato. Bola no Diogo Costa. Faz um disparate. O Diogo Costa. Bom, para o cérebro ao Internacional Português. A bola ainda assim sobra para o jogador do Porto. Era Namazo. Corta também Justin Dias. Bom, mas o que passou na cabeça do Diogo Costa e acabou. 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 Do empate o Porto-Fama-Licão. Dois a dois ao resultado final. É a visão do repórter de Antenão Paulo Vidal do desgosto portista e da meia alegria. Com grande entusiasmo, naturalmente, por parte dos adeptos do Fama-Licão. Luís Júnior está a conversar aqui com alguns adeptos do futebol Clube do Porto. Vai trocando palavras. Mas, creio que tudo dentro da normalidade vai sorrindo Luís Júnior. E, de facto, agora sai mais um amarelo ali para um homem do Porto. Parece-me ser para o Dani Namazo. Há protestos junto ao árbitro. Também Galeno. Atenção que há alguma intranquilidade nos elementos do futebol Clube do Porto. Sai a equipa de arbitragem em direcção aos palmeários. E o Porto... Galeno a ver cartão amarelo. Pois. Preparam-se os homens do Fama-Licão para os jogadores se dirigirem até junto à bancada nascente. Ali há, onde na parte superior da bancada nascente estão os adeptos do Fama-Licão. Naturalmente, para festejar este empate importante aqui no Dragão. Como disseste, Fernando, é o terceiro encontro consecutivo a pontuar por parte de Armando Evangelista. Duas vitórias e um empate. Pelo contrário, o Porto vem de duas derrotas. Consegue apenas um empate e, portanto, adiar mais uma vez esse regresso às vitórias. Atrasando-se ainda mais relativamente aos primeiros. Atenção que, caso o Braga vence, daí a pouco na Amoreira alcança o Porto na terceira posição do campeonato. É igualdade pontual com a equipa azul e branca, que nesta altura tem mais três pontos que a formação minhota do Spartan Clube Braga. E agora saem, então, os homens do Fama-Licão em direção aos balneários. Grande desilusão nas hostes azuis e brancas. Há jogadores sentados no relevado na metade do topo sul do Estádio do Dragão. Prepara-se essa roda habitual. Está a ser, de facto, um final de temporada muito atribulado por parte da equipa do Futebol Clube. Porto tem somado expulsões atrás de expulsões. Junta-se agora esta de Eva Nilsson, vermelho direto, que atira o atacante brasileiro dessa segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, mas que o liberta para o próximo encontro do campeonato da formação do Futebol Clube do Porto. Agora a saída dos elementos do Fama-Licão com um tremendo assobio por parte dos adeptos do Porto. É, e os jogadores do Porto aproximam-se do topo sul, onde fica, claro, Super Dragões. Um bocadinho, diria a medo, estão ali a aplaudir, mas não se aproximam muito. Jonder Cádiz foi o homem do jogo. Já está, meu caro Paulo Sérgio, preparado para receber, creio que, o troféu e falar também em declarações à Sport TV. Muito bem, vamos esperar então que Cádiz apareça, apareça no meu monitor. Sempre lhe digo que Portugal está a preparar a presença na fase final do Campeonato do Mundo de Futsal. Está a jogar com a Eslovénia em Odivelas e está a vencer por 1-0. Estamos mesmo sobre o intervalo. Já está Cádiz em posição, já tem o troféu na mão. Vai começar a falar, vamos ao vê-lo. O Porto é um privado muito forte, que são muito intensos, ainda mais na sua casa, mas nos viemos aqui também com muita intensidade. Fizemos um primeiro tempo muito, muito bom. Já depois, no segundo tempo, caímos um bocado, mas também a pressão do Porto, que são muito fortes. Mas pronto, vamos embora daqui com um empate e com um sabor a vitória. Acaba por ser, apesar da equipa ter deixado escapar a vantagem no marcador já perto do final, acaba por ser um resultado saboroso, tendo em conta ou muito que tiveram de sofrer na segunda parte. Sim, sim, como já disse, foi um resultado muito bom, fora de casa. É um bom ponto e nada, agora só nos toca focamos na terça-feira no Sporting, que vai ser um jogo muito, muito complicado também. Percebeu-se que hoje se sentia solto, apareceu muitas vezes em zona de finalização. Está relacionado com o facto de conhecer bem o Otávio e os movimentos dele da época passada? Eu conheço muito bem o Otávio, mas ele também me conhece muito bem. Então, acho que foi um bom duelo de dois grandes jogadores e pronto, hoje eu consegui levar o melhor, mas esperemos eu continuar assim e ele também continuar fazendo o bom jogo que está fazendo no Porto. Treze golos na liga, numa equipa como o Famalicão, que não tem um dos ataques mais concretizadores do campeonato. Além de ser um número muito interessante para si, o que é que diz sobre a sua temporada? Não, é muito trabalho, muito trabalho desde o início da época, sempre focado em fazer muitos golos e espero continuar ajudando aqui para ter o fim da época. Muito obrigado, Fica. Obrigado, Fica. Cádiz, ele que assinou um bis, ora, o último jogador a ter assinado um bis antes de Cádiz foi precisamente a Aziz do Rioave, em Agosto de 2022. Um ano e meio depois, cá está o venezuelano, isto numa altura em que a equipa do Futebol Clube do Porto regressa aos balneários debaixo de uma enorme assúbia dela, Fernando Eureco. E essa é a nota, meu caro Paulo Sérgio, ouvindo tanto eu no 1, é a nota que fica no final desta partida. Há lenços brancos naquela zona junto ao túnel, direi que não são muitos, mas consigo ver, pelo menos cerca de uma dezena de adeptos com lenços brancos a despedirem-se da equipa no regresso aos balneários. Mas há muito, muito que não se escutava isto aqui no Dragão, a equipa azul e branca a ser assobiada literalmente em todos os setores do estádio. Começou pelo Topo Sul, dos Super Dragões, passou pela bancada nascente, pela bancada também do Topo Norte e agora a bancada poente com muitos apupos, muitos assobios, muita gente indignada de braços no ar. Não estão nada satisfeitos os adeptos esportistas com mais este resultado 2 a 2 perante o Famalicão. Se as hipóteses de chegar lá à frente eram remotas, como disse na abertura, já estavam nos planetas mais distantes do Sistema Solar, agora este empate deixou Porto ainda mais preocupado com os rivais para a luta pelo terceiro lugar. Ora, e vamos ter também do lado do Porto Diogo Costa já preparado para reagir em nome dos azuis e brancos. Muito bem, vamos esperar então que Diogo Costa me apareça, já está aqui no monitor que está do meu lado na direita. Vamos ouvir de resto uma pergunta do repórter da Sport TV. Toda a instabilidade emocional, porque a equipa passa também, tudo isto custa mais a ultrapassar. Sim, tem razão, o nosso estado emocional não é o melhor. Temos entrado sempre a perder, temos sempre entrado mal. E há que olhar para nós, há muita coisa a melhorar, principalmente a nossa cabeça. E é isso, é isso que temos que melhorar muito. Representar o Porto da melhor maneira, esta não é a melhor maneira. E há muito que apontar, muita crítica e há muito a pensar, olhar para dentro e ser humilde. Foi malicão, não chegou assim tantas vezes à frente durante o jogo, mas quando chegava, até com relativa facilidade aproximava-se da baliza. Isto pode estar relacionado com alguma falta de rotinas também, até porque hoje jogou com uma dupla de centrais que ainda não tinha jogado junta no Porto. Não, acho que sinceramente, quando falamos em defensiva, começa nos nossos avançados. Nós sempre treinamos muito bem, as nossas semanas sempre muito boas. Acho que mais uma vez entramos sempre para perder e depois reagimos, mas já vamos tarde. E há muito que olhar para nós e há muita revolta também. Não é fácil lidar, mas temos que fazer melhor. Essa revolta também começa a vir das bancadas e se numa primeira fase, mais apoio do que revolta nesta fase, já se nota que os adeptos parecem que estão a perder um pouco a paciência com a equipa. Qual é a reação dos jogadores, nomeadamente um jogador da casa como o Diogo? Sim, eu como jogador da casa sinto-me envergonhado, sinceramente. É muito trabalho e muito azar, muita gente contra nós e temos que melhorar, acima de tudo, o nosso emocional e temos que ir à procura do melhor. Temos que ser nós mesmos a querer fazer melhor, deixar a revolta de lado e procurar o melhor para o nosso clube. Para o Derevan Nilsson, praticamente no fim do jogo, com um jogo tão importante, taça a meio da semana, acaba por ser também, de certa forma, uma demonstração disto que o Diogo tem dito de algum desequilíbrio emocional da equipa. Sim, é verdade, temos que ser mais inteligentes que os adversários, os adversários tentam nos picar e sabem que a gente somos muito emocionais, somos muito emotivos e lá está, temos que ter esse controle para que, no fundo, possamos dar o melhor ao nosso clube, que é o principal objetivo. Muito obrigado, Diogo Costa. Diogo Costa, cheio de recados, esta zona de entrevista, ou esta entrevista rápida, são 20 horas 12 minutos, temos daqui a pouco o Estoril Sporting Club de Braga, que tem ainda uma importância maior depois deste empate, vamos para as notas da Antena 1, para as notas do Manuel Queiroz, Fernando Eurico, na expectativa de, em tempo útil, ainda termos os dois treinadores. Muito bem, até porque estas palavras do capitão do Porto, Diogo Costa, são muito importantes, ele martelou na questão psicológica, na cabeça, na responsabilidade da equipa, isso demonstra, de facto, que a equipa está um bocadinho à nora nesta parte final do campeonato. Manuel Queiroz, para ti o melhor em campo? Vamos dividir por dois, Jonder Cádiz, que marcou dois golos, e o guarda-redes, Luís Júnior, que defendeu em três ou quatro, de maneira extraordinária. Portanto, os dois jogadores, o ponta-de-lança e o guarda-redes, do Famalicão, merecem essa distinção. Quem passa o lado do jogo? Também com dois homens, um Ivan Jaime, a primeira parte, de facto, para esquecer, absolutamente para esquecer, e depois Evan Ilson, quer dizer, aos 90 minutos, quando se quer marcar um golo, e quando se precisa de marcar um golo, não se pode ser expulso, num jogo de campeonato. É inaceitável, é a décima expulsão de jogadores do futebol com o Porto, na época, nona no campeonato, nunca foram expulsos na Europa, e no campeonato é com grande facilidade. Os árbitros também têm alguma coisa a ver com isto, porque os jogadores do futebol com o Porto...